Oi gente, hoje eu fiz um mini tutorial com resenha de vários produtos da Rose Ink para vocês conhecerem. Contei as minhas opiniões, mostrei sobre cada produto, mas antes disso não se esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar com seus amigos. Antes de falar dos produtos que eu sei que vocês estão curiosas para saber, eu queria falar um pouco sobre a marca, mostrar alguns detalhes dela. Em primeiro lugar, a Rose Ink foi fundada pela modelo Rose, vou deixar aqui o sobrenome dela que eu não consigo falar. É uma marca Clean Beauty que foi trazida para o Brasil pela Sephora, e aí vou ler aqui a descrição que está lá no site para vocês. Fundada pela modelo Rose, a Rose Ink é uma marca Clean Beauty apoiada pela ciência, que se beneficia da inovação sustentável e de suas duas décadas de experiência nos backstage de desfiles. O resultado são cores versáteis e skincare que se superam em todas as categorias. Eu conheci a Rose Ink por um acaso, eu estava pesquisando marcas gringas de Clean Beauty, porque muitas pessoas começaram a me perguntar sobre essa opção, já que muita gente viaja para fora do Brasil, ou tem muitas seguidoras que também estão fora do Brasil, que queriam saber também sobre as marcas internacionais. E aí eu descobri a Rose Ink. Em primeiro lugar, eu adquiri a base, que eu vou mostrar depois para vocês, que é uma das que tinha mais resenha, falando mais sobre ela, sobre a inovação e tudo mais. Eu fiquei curiosa para testar e comprei. E me apaixonei. Ela tem umas particularidades que eu vou contar depois para vocês. E realmente tem essa questão de inovação, de ciência e tudo mais. Enfim, tudo isso eu vou mostrar detalhes na hora que eu for mostrar sobre o produto. Quero mostrar agora para vocês sobre as embalagens. Gente, são maravilhosas. Essa é a base, né? Que depois eu vou mostrar aplicando para vocês verem. É bem minimalista, mas ao mesmo tempo é muito elegante, muito chique, né? E todas elas têm esse design mais para um cinza, rosado, enfim. É super bonito. Todas elas são muito parecidas, né? Ó, batom, tudo mais. O batom também é super elegante, né? Essa embalagem é com imã. Depois eu vou mostrar mais para vocês. E a marca também possui refil, né? Que é uma preocupação também na maioria das marcas que trabalham com essa questão de sustentabilidade. Sobre os preços. Não é uma marca barata. Ela se equivale a marcas como Lancome, como Dior. Depois eu vou colocar o preço de cada um à medida que eu for falando deles. E também a marca possui o kit de pincéis. Que realmente esses pincéis são maravilhosos. Eu vou usar todos eles também para mostrar para vocês. Vem também nessa embalagem também super prática. Que vocês também podem deixar na penteadeira ou para viajar também, que é excelente. As cerdas são extremamente macias e realmente dão uma diferença na hora de aplicar o produto, tá? Eu, como maquiadora, eu vejo esses pincéis, assim, super diferencial. São pincéis de maquiagem profissional. Então, vamos lá apresentar os produtos. Eu não tenho todos os produtos da marca, né? Óbvio. Mas eu tenho a maioria que eu consigo fazer uma maquiagem básica aqui com vocês. E à medida que eu for usando, eu vou falando sobre cada um. Falando as minhas considerações. A marca possui também uma linha de skincare, de demaquilante. Enfim, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conhecerem todos os produtos. Já estou com a pele limpa, com a pele hidratada. E aí já vou começar com a base. Não sei se vocês conseguem ver, mas essa base, ela tem umas micro esferas, sabe? Ela não tem uma alta cobertura. Ela é uma base bem fluida. A marca indica, ó, tá vendo que ela escorre bem? A marca indica para a gente passar no braço e espalhar, ó, para as bolinhas explodirem e depois passar no rosto. Então, eu vou fazer dessa forma. Olha, gente, parece, ó, uma água. E fica muito bonito. E aí vou usar o próprio pincel da marca e vou aplicando, ó. Ela tem, gente, uma cobertura bem suave, tá? Para quem busca uma cobertura muito alta, pode ser que não goste dessa base, tá? Ela é muito suave. Não dá uma alta cobertura, ó. Mas eu sinto que uniformiza a minha pele. Eu tinha comprado antes a 020, ela ficou extremamente clara e aí depois eu comprei a 030. Tá? Que eu achei que ficou melhor na minha pele. Ó. E aí, de novo, faço isso. Eu vou colocando sempre de pouquinho, tá, gente? Não coloco muito, não, até para não escorrer. E aí eu quero aplicar de um lado só para vocês verem a diferença. Eu, na verdade, as primeiras vezes que eu usei, eu usei direto na pele, tá? Assim eu sinto, se eu tenho a impressão, que é o desperdício do produto. Mas a marca indica para fazer dessa forma, tá? Mas, assim, no dia a dia, sinceramente, eu aplicaria direto na pele. O que que essa base tem de especial? Além dessa questão, né, toda tecnológica, que sensorial, que é muito bacana, das bolhas explodirem, enfim. Ela é extremamente hidratante. Ela é um skincare. A pele, ela fica num aspecto glow, sabe? Ela dá um aspecto saudável. É como se você estivesse passando um hidratante na pele. Olha, vocês conseguem ver que um pouco aqui, ó. Cobriu, tá vendo as minhas manchinhas aqui, ó? Ela dá uma boa uniformizada. Vou passar do outro lado agora. Prontinho. Eu não vejo nem a necessidade de passar, por exemplo, uma esponja. Só se vocês quiserem, porque ela já assenta, sabe? Só com o pincel. Vocês podem até passar com a mão, tá? Não tem problema nenhum. E agora, a estrela da marca, que é o meu preferido, que é esse corretivo aqui, né? Ele já esteve aqui em vários vídeos falando sobre o corretivo, falando dos meus favoritos. Porque, realmente, esse corretivo, ele é maravilhoso. Aí, sobre a cor. Quando eu comprei a base pela primeira vez, eu comprei a 020. E ela ficou muito clara pra mim. E aí, eu pensei. Falei assim, ó, o corretivo, então, deve ser o 20, porque o corretivo tem que ser um pouquinho mais claro. E aí, eu comprei o 20. Acabou que ficou num tom acima. Só que isso foi muito bom. Porque vocês vão ver que depois que mistura, fica perfeito. O pincel dele, ó, ele é um pouquinho mais grosso. Ó. O que facilita um pouco a aplicação também, se for uma área maior. E aí, eu passo... Olha a diferença, gente. Passo aqui só um pouquinho. A cobertura dele é maravilhosa. E aí, o que que acontece? Quando eu quero uma cobertura mais alta, eu complemento a base com esse corretivo. Aí, eu passo em algumas áreas específicas. E fica... Maravilhosa a pele. Vocês podem também, gente, usar só o corretivo como base, sabe? Vocês aplicam em algumas áreas e depois só espalha com o pincel, que também fica maravilhosa a pele. E aí, nesse caso, eu venho com a esponjinha. E vou dando batidinhas, ó. Porque aí, a base que ficou um pouco clara, que mesmo eu comprando o tom mais alto, eu achei que ela ainda ficou clara. Quando eu passo o corretivo, ó, ele se espalha super bem. Quando eu passo o corretivo, fica perfeito. E apesar do pincel ser grosso, ter uma textura um pouco mais grossa, eu não sinto que ele craquela. Apesar de que quem tem muita linha embaixo dos olhos, sempre, independente do corretivo, eu indico aplicar um pó o mais fino possível. Só pra segurar essa área aqui. E não ficar fazendo aqueles vincos, sabe? Independente do corretivo. Mas, mesmo assim, esse, ele é bem hidratante, sabe? Então, ele praticamente não acumula nas linhas. E agora, eu vou aplicar o contorno. Eu escolhi a cor Kawaii. Que, se não me engano, é uma das mais claras que tem lá no site. Hoje em dia, não usa mais aquele contorno extremamente marcado, né? Só pra gente devolver as sombras do rosto. Então, vocês podem escolher um tom bem clarinho mesmo, né? Hoje em dia, a gente abusa muito da naturalidade na maquiagem. Vou usar esse pincel aqui da marca, ó. Que ele tem um leve chanfrado. Também fica muito suave pra aplicar. E venho com pouca quantidade, ó. Não precisa muito. Sempre menos é mais, tá? A gente começa de pouquinho. E, se precisar, a gente vai retocando. Então, ele já tem um formato que facilita. Então, a gente começa sempre aqui do cabelo. E vai descendo. Não precisa muito. Se vocês têm dúvidas sobre contorno, é sempre aqui, ó. Nesse ossinho aqui, ó. Não é mais... Lembra que a gente fazia assim e fazia aqui, ó? Ele fica muito baixo. Não dá um aspecto bonito. Então, hoje a gente faz o contorno mais pra cima. Nesse ossinho aqui, ó. Então, a gente vem bem suave, ó. Vai dando batidinha. Mesma coisa do outro lado. Esse pincel, ele facilita muito porque ele já esfuma. Então, eu também não sinto necessidade de vir depois com a esponja. Mas, se caso você errar a mão e aplicar muito, você vem com a esponjinha normal e dá uma batidinha. Que fica perfeito também. E agora, eu vou vir com esse pincel aqui da marca pra aplicar o blush. Esse blush daqui, que é o Camellia, ele, gente, ele é muito bonito. Ele é um rosa mais seco. Olha. Ele é um rosa mais seco. Eu gosto muito de usar ele como blush, mas dá pra usar ele também como batom, como sombra. Ele é muito bonito. E ele é extremamente cremoso. Ó. Aí, pego também de pouquinho. E vou aplicando aos poucos, ó. Olha como ele pigmenta. Eu passei bem pouco, ó. Mas, como esse pincel, ele já esfuma, também não tem erro. E aí, onde você vai aplicar o blush é na parte de cima. Vocês aplicaram o contorno aqui no ossinho. Aí, um pouquinho pra cima, vocês aplicam o blush, tá? A ordem é essa. E aí, eu gosto de passar o restinho, assim, ó. No nariz, só pra dar um ar de... De saúde. E também vou vir agora com o iluminador. Eu também comprei o refil. Esse daqui é o Opalescent. O Opalescent. Ui! E aí, como eu sou muito branca, eu comprei esse daqui, ó. Que é um... Não é o mais claro, mas ele tem o fundo rosadinho, né? Que é o que fica melhor pra minha pele. Também é muito bonito. Ele fica muito suave. É bem cremoso também. Ó. E esse daqui eu vou passar com o dedo mesmo, ó. E aí, dou a batidinha. E aí, você segue a ordem de passar aqui em cima. No caso do iluminador, é em cima desse ossinho aqui, ó. Eu amo iluminador cremoso, gente. Porque aí a gente consegue esfumar bem. Pele pronta. Ela fica uma pele muito saudável, muito bonita. Eu não gosto muito de usar pó. Eu tenho uma pele que tende a ser mais seca. Então, pó, ele intensifica um pouco essa secura da minha pele. Então, eu prefiro não usar pó. Quando eu uso pó, eu uso abaixo dos olhos. E olha como que acumula muito pouco nas linhas aqui, ó. Tá? Quando eu passo, é somente nessa área. Mas, se vocês não quiserem também, não precisa, tá? Esse acúmulo não é algo que fica extremamente aparente. Porque em algumas bases, por serem muito grossas, você precisa selar. Porque senão fica muito acumulado ali e não fica um aspecto legal. No caso de pele oleosa, aí sim, é extremamente importante que vocês selem com pó. Porque sim, aí vai precisar de uma durabilidade maior, tá? E aí, vou testar aqui com vocês a transferência da base. Sem pó, sem nada. Eu vou vir com uma folha de papel aqui, limpa, ó. Não tem nada, pra gente ver a transferência dela. Ó, ela gruda, né? Vocês veem que ela fica. Porém, ó, ela não sai produto. Muito pouco. Ó. Olha, a transferência dela é muito, muito baixa. Ó. Muito pouco, tá? Então, foi super aprovado no teste de transferência, olha. Porque não transfere nada, ó. Muito, muito, muito pouquinho, ó. Não sai quase nada. Você vê só uma sombra aqui. E olha que eu apertei bastante, ó. Ó. Sai uma sombra. Não sai todo produto. E agora, uma outra estrela da marca, que é essa sombra. Eu comprei somente essa cor, né? Que é a cor Satin Plum e Lavanda Charmer. Gente, vocês não têm ideia do brilho desta sombra, né? Eu vou passar depois no olho pra vocês verem. Mas eu não sei se no vídeo vocês conseguem ter uma ideia do quanto ela é maravilhosa. Ela é muito bonita, gente. E vou usar esse pincel aqui da marca. Tem outras cores também, de sombra. Eles têm a opção de refil também, que aqui tem um furinho, ó. Que tira. Que é muito bacana, se você quer economizar também. Vocês podem comprar somente o refil. E vou passar esse tom aqui mais escuro, só no cantinho externo. Esse pincel também, ele é muito bom, porque ele já passa esfumando. Que é bem bacana. Eu dou uma leve subidinha aqui, ó. Aproximei aqui pra vocês verem bem de perto, né? Ó. E aí, vou passando de pouquinho. E já vou esfumando. Gente, eu amo esse tom. Ó, mesma coisa do outro lado. A marca tem também, gente, máscara pra sobrancelha. Transparente. Que eu ainda não tive a oportunidade de testar. Mas só pra vocês saberem. Também que tem outras coisas. Ó. E gosto sempre de ir jogando aqui pro cantinho. Com essa cor aqui, brilhante, eu vou passar com o dedo. Gente, é muito bonito. Muito gostoso de passar. Não é aquela sombra que esfarela, sabe? Porque geralmente as sombras cintilantes, elas são mais secas. Essa daqui é uma sombra macia. Ai, gente, será que vocês estão conseguindo ver o brilho dessa sombra? Olha. Gente, é muito bonito. Eu sou apaixonada nesse duo aqui. E aí, vou usar agora a máscara de cílios. Que das marcas naturais, essa daqui pra mim é a melhor. É muito difícil encontrar uma máscara natural com boa durabilidade. Porque não existe máscara natural à prova d'água. Né? O que deixa a máscara à prova d'água são ingredientes polêmicos. Que não entram no clean beauty. Porém, essa máscara aqui, apesar de ser natural, ela tem uma durabilidade muito boa. Eu amo esse tipo de pincel, porque ele dá um volume também muito bonito. E, gente, vou passar em um olho só pra vocês verem. Eu gosto de passar sempre, ó, em zigue-zague. Que também ajuda no volume. Olha. E aqui, gente, eu coloquei uma camada só, tá? Vocês podem fazer mais camadas. Aqui ele é muito maravilhoso. Olha isso, gente. Olha isso. E a marca também tem o mini dela, sabe? Se vocês quiserem comprar pra experimentar. Vocês podem comprar o mini primeiro e depois compram essa daqui. Mas eu garanto pra vocês que vocês não vão se arrepender. Porque ela é muito, muito, muito boa. Ela não escorre. Ela não borra, sabe? Se vocês suarem ou se vocês lacrimejarem. Pelo menos não aconteceu nunca comigo. Eu já fiz um teste de lacrimejar e ela não borrou. E eu vou finalizar com o batom. Eu comprei a cor Intuitive. Que é o também um rosa mais seco, né? Que é o tom que eu mais gosto. Esse daqui, no meu gosto, pessoal, ele ainda ficou um pouco escuro, sabe? Eu gosto de batom mais clarinho. Mas a cor dele também é maravilhosa. Ó. Geralmente quando eu uso ele, eu uso misturado com o outro mais clarinho pra adaptar o tom que eu gosto. Mas hoje eu vou usar ele sozinho pra vocês verem o tom exato dele. Ele é bem confortável também. Bem hidratante. Muito gostoso. Eu sinto que ele hidrata mesmo a boca. E gente, contar um segredo pra vocês. Eu não gosto da minha boca. Então eu acho que é por isso também que eu não gosto de batom escuro. Porque eu acho que a minha boca é torta. E os batons escuros realçam isso. Mas eu acho essa cor maravilhosa. Eu usaria tranquilamente em vários clientes. Porque é um tom que me agrada. É um tom elegante. Dá pra todos os tipos de pele. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse mini tutorial de maquiagem pra mostrar os produtos. Eu super indico a marca. Eu sou apaixonada na qualidade dos produtos. Realmente são produtos, assim, diferenciados. E em todos os aspectos. Nas cores, na textura, na experiência. Enfim. Me contem aqui o que vocês acharam. Se vocês já usaram. Se vocês têm curiosidade de usar. E se tiverem mais alguma dúvida. Eu estou à disposição de vocês. Não deixem de me seguir lá no Instagram. De compartilhar com seus amigos. E se inscrever aqui no canal. Se você ainda não está inscrito. E se inscrever aqui no canal.